Você já passou por aquela sensação de queimação desconfortável no peito? Aquela zia que não te deixa dormir ou aproveitar o dia? Pois saiba que existem soluções caseiras simples que podem aliviar esses sintomas. Hoje, vou te mostrar receitas caseiras eficazes para o refluxo gástrico que você pode fazer com ingredientes que provavelmente já tem em casa. O refluxo gástrico ocorre quando o ácido do estômago sobe pelo esôfago, causando aquela sensação de queimação e desconforto. Isso acontece porque a válvula que separa o estômago do esôfago, o esfíncter, não fecha corretamente. Os sintomas mais comuns incluem azia, dor no peito e até gosto amargo na boca. Mas a boa notícia é que, com alguns remédios caseiros, é possível aliviar esse sintoma. Nossa primeira opção é o chá de gengibre. O gengibre é conhecido por suas propriedades anti-inflamatórias e ajuda a reduzir a acidez estomacal. Para preparar, basta cortar algumas rodelas de gengibre fresco, ferver em água por 10 minutos e beber morno. É uma opção natural e eficaz para reduzir a acidez no estômago. Outra opção é o suco de aloe vera, que tem ação calmante e ajuda a revestir as paredes do estômago e do esôfago. Esse suco é conhecido por reduzir a inflamação e aliviar a azia. Basta misturar uma colher de sopa de aloe vera em um copo de água e beber uma vez ao dia. A aloe vera é eficaz e prática. Por fim, temos a água com bicarbonato de sódio. Essa mistura ajuda a neutralizar a acidez do estômago rapidamente. Basta adicionar meia colher de chá de bicarbonato em um copo de água e beber logo em seguida. Porém, é importante usar essa opção apenas ocasionalmente, para não desregular o pH do estômago. Além desses remédios caseiros, algumas mudanças no estilo de vida podem fazer uma grande diferença. Evite alimentos gordurosos e muito ácidos, como frituras e café. Faça refeições menores e evite deitar logo após comer. Manter o corpo levemente inclinado também pode ajudar a evitar o refluxo enquanto dorme. Pequenas mudanças fazem toda a diferença. Agora que você conhece essas alternativas caseiras, comente aqui qual delas você vai experimentar. Se conhece outra receita que funciona para o refluxo, compartilhe com a gente nos comentários. E não esqueça de deixar seu like e se inscrever para mais dicas como essa. Um forte abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto